Oi lindudas e lindudas, tudo bem? Ah, ela viu os vídeos né gente, ela sabe Estamos aqui hoje com a Isabel, quem lembra da Isabel? Oi gente, eu voltei, agora é pra ficar Eu voltei agora pra ficar, porque aqui, aqui é o meu lugar Gente, quem lembra que é a Isabel? Foi simplesmente, nada mais nada menos do que a primeira modelo do Duda Transforma Tem noção Isabel, que junto contigo, com aquela tua participação Nasceu um quadro super importante, um quadro que eu mais amo aqui do canal É o segundo vídeo mais assistido da playlist do Duda Transforma Que se você ainda não viu, eu vou deixar aqui Que é um quadro onde eu maquio belezas diferentes Então sempre levo alguma outra pessoa, não é eu, me maquiando né E nesse quadro eu ajudo elas a encontrarem dentro de si ou por fora, tanto faz Sua versão mais bonita, né Isabel? É como se a gente revelasse uma beleza que sempre está aí Porque a Isabel é maravilhosa, sem maquiagem, de cabelo preso Eu falo isso pra ela, não acredita muito Mas hoje eu acho que tu já acredita mais, né Isabel? Acredito Tu lembra o que tu me falou a primeira vez que eu te convidei pro Duda Transforma? Eu lembro que até hoje me marcou muito Eu tinha vergonha do meu cabelo, não gostava Porque era muito cheio, muito volumoso Mas o que mais me marcou não foi isso Então eu falei assim, ah Isabel, tu quer ir lá em casa que eu vou te maquiar? Disse, mas eu sou... Feia Mas eu sou feia, lembra? E hoje tu tem essa percepção sobre ti? Mudou? Mesmo? Esse vídeo me fez gostar mais de mim Me aceitar como eu sou E eu gostei muito Eu adotei esse método que tu me ensinou Aham, tem o que eu tô usando E eu até já ensinei pessoas também Sim gente, ela já finaliza cabelos de outras pessoas Até de crianças, né? Pra ajudar aí na autoestima Pra ajudar a gente é cuidar da gente Porque muitas vezes eu acho que falta a informação, né Isabel? A gente não sabe que a gente pode ficar daquela forma Ou a gente não sabe como a gente pode melhorar Muitas vezes é isso que dá uma atrapalhadinha, né? E hoje tu enxerga uma versão de ti que naquela época tu nem sabia que existia Ai gente, eu fiquei muito feliz E o volume que eu não gostava, agora eu amo Tu ama, quanto mais volume, melhor, né? Gente, o cabelo dela tá lindo Eu já vi ela assim, depois desse vídeo mudou completamente Porque antes tu só usava o cabelo... Com coque Só preso, né? Penteadão assim, puxado pra trás Coque, era isso Hoje tu queria que eu fizesse uma make Tu tava comentando comigo de que jeito Bem natural assim Mais pro dia, né? Pra tu poder te maquiar talvez pra trabalhar Dar umas diquinhas e tal Só que hoje eu vou fazer a maquiagem E depois de um ano Porque assim, dia 4 de agosto completou um ano Que a gente fez essa transformação na Isabel Ela vai finalizar o cabelo dela Na Isabel, vai mostrar aí Tudo que ela exercitou depois desse vídeo Tudo que ela aprendeu depois também Porque acho que tu foi olhando mais conteúdo Tudo sobre isso, né? Foi pesquisando mais bastante os vídeos Tô com muito feliz Então ela vai finalizar o cabelo E tem novidade, gente A gente vai lavar esse cabelo Agora vai fazer um tratamento completo Que ela merece Então vambora Isso agora não mostra, né, Isabel? Lavando o cabelo Bastidores Tá frio, né, Isabel? Só o cabelo tá bom Eu dei pra ela usar toda essa família aqui, ó Do shampoo Santo Black Poderoso Que é um shampoo hidratante Maravilhoso Indicado pra quem tem ponta dupla Pra quem quer volumão, né? Daí o nome Vocês vão ver mais sobre essa família já, já Isabel, depois de lavar O cabelo tá lavadinho Mostra aí pra nós Usou quantas mãos de shampoo? Duas E aí depois tu gosta de, normalmente, usar condicionador ou máscara? O que que tu prefere? Eu prefiro a máscara Vai lá, aplica a máscara no teu cabelo Ela vai usar a da mesma família de Novec Santo Black Poderoso Da Embeleze Esse é o creme de tratamento ultra profundo Que inclusive, Isabel, eu já tenho um E esse é novinho Vai pra ti Obrigada Mas tu nunca usou, né? Não Tu vai amar, ele é muito hidratante Desmaia muito o cabelo Só o shampoo já deu uma Já deu uma hidratada, né? O shampoo é super hidratante E aí como que tu faz tua hidratação, Isabel? Conta pra nós Eu vou separando Pra pegar todos os fios, né? Prendeu direitinho Pode pegar bastante, tá? Preciso economizar porque vai ser teu mesmo Não, então agora eu vou separar Isso aí, tá certo Dividindo e vou passando E aí tu divide o cabelo em dois Pra poder pegar em tudo, né? Sim Muito cabelo Quanto tempo em média tu leva? É muito cabelo mesmo que ela tem, gente Pra umas três cabelos Acho que uns 15 e 20 minutos 15 e 20 minutinhos Eu lavo primeiro o cabelo, né? Quando eu entro no banho E daí já passo a máscara E daí depois disso eu vou Ensabuando, né? Fazendo alguma coisa Hoje como não teve o banho no caso Às vezes aproveita Deixa um pouquinho Já passa uma faxinha no banheiro Ah, isso aí Essa das coisas Mais um pouquinho Eu vou te contar Eu tô preocupada Eu tô preocupada Porque ela tava com a blusa azul E no outro vídeo Ela tava com a blusa azul Eu falei Ah, se quiser eu te impresso maminha Não, não Mas sabe como é Esses internáuticos Eles reparam Então tá, Isabel Agora ela vai finalizar o cabelo dela Pra depois a gente fazer a maquiagem Olha como já saiu o cabelo dela do banho Gente, que beijo Tu usava esse cabelo preso Tem noção disso? Absurdo Não é bem que isso mudou Mas agora é, mudou Não quero mais Vai lá Assume o vídeo Que o vídeo é teu Vai explicando do teu jeito Eu passo um pouquinho de óleo Ó, vai usar Da mesma família de produtos Que eu já mostrei pra vocês Novec Santo Black Poderoso Vai lá Passa assim pra dar uma Uma nutridinha Um brilho, né? Passa em tudo mesmo Ai, gente Já sai toda a anelada Caramba É que orgulho, Isabel Graças a Duda Fernandes Ai, que amor Nem paguei um real Eu não conhecia esse cabelo Não conhecia, né? Porque tu tenteava antes, né, Isabel? Era um erro que tu cometia, né? Tudo pra trás Ainda até passava um gel Pra ficar mais Colado na raiva Mais lambidinho, né? Não ficar nem um friozinho pra fora Quem se identifica Comenta aí, gente Se tu já fez isso E quer mudar Segue as dicas da Isabel Só um pouquinho Que se queima Não, vou rifadinho Aproveitar que tem tudo ali Isso Tudo ao seu alcance Santo Black Poderoso Gostou do produto Assim, já O primeiro contato O que que tu sentiu? Ai, deu uma Bela machiada Deu uma caída, né? Ficou bem fofinho Desmaiou, né? É Ficou bem fofinho É tão fofinho Agora creme pra pentear Mostra a quantidade que tu usa E o creme que tu vai usar Tama de uma moeda De um real Duda Fernandes me ensinou Como que tu faz? Tu nem separa o cabelo Vai na praticidade mesmo, né? Como é que é? É, que geralmente Tô sempre correndo Sim Mas olha isso, gente O cabelo dela já sai Do banho definido Nem precisa De manhã De manhã cedo Levanta o banho Lava o cabelo Seis horas da manhã Não, todos os dias, né? Claro, claro Quantas vezes tu lava, Isabel? Três vezes Na semana Mas agora como Tu me ensinou The effort The effort? Como é que é? The effort The effort, tá, gente E aí, né? Vamos dar no potinho Não, dá pra lavar todos os dias É, deve ficar ruim Tu lavar todo dia Ninguém merece Com esse frio Então tu vai passando Pode passar mais, tá, Isabel? Falei que tu vai ganhar Eu sei que tu quer economizar Mas pode passar creme Isso aqui é mais Foi demais? Agora sim Ah, então tu não passa muito, né? Não Se eu passar bastante Vai ficar Sem volume? Sem volume E tu gosta? E antes eu não gostava do volume Mas agora eu amo o volume Eu fico muito feliz, sério De ver a transformação Que a Isabel passou Não só física Mas de se aceitar mesmo E de assumir o cabelo dela E querer ver ele cada vez mais volumoso Do jeito que ele é, né, Isabel? Isso é incrível Porque tu não tem trabalho nenhum Pra disfarçar o teu cabelo, né? É só tu usar ele como ele é Primeira coisa de tudo É aceitar o cabelo Isso te mudou? Depois que eu vim pra cá Que eu fiz o vídeo contigo Foi que eu comecei a aceitar meu cabelo Eu não aceitava ele realmente De verdade Sim Eu não gostava do volume Tu cortou Conta pra nós do corte Ah, eu fiz o corte Lembra que eu falei? Bota um trechinho Edição da Isabel Do ano passado Aí pra elas verem Que ela tinha o cabelo reto E bem comprido, né, Isabel? Aí eu falei Eu não corto o cabelo, né, gente? Muito menos ia me meter A cortar o cabelo dela Só que eu fazia essa igual a cagada O que que tu fez pra resolver? Eu tava olhando os vídeos na internet Como eu sou curiosa Aí eu vi lá um vídeo E a menina tava ensinando Que separava o cabelo aqui Botava tudo pra frente Amarrava com a chuchinha aqui E depois cortava A cor tava reto, né? Reto Só que eu cortei um pouco demais, né? Fiquei meia... Na hora eu fiquei apavorada Mas agora já tá tudo lindo Tudo bem Já cresceu, né? Um pouquinho E aí vai aplicando, né? Fazendo uma fitagenzinha, né? Vai lá Olha o vídeo lá Olha a evolução da Isabel Olha a evolução da Isabel Que, gente, tá demais Eu tô assim chocada de ver ela Eu não tô dando dica nenhuma Acho que eu vou trabalhar aqui Adoro, gente! O que vocês acham? Eu tinha que trabalhar aqui Ah, daí tá massa Eu dou aquela amassadinha Quer tirar o excesso com a toalha? Ó, se você quiser usar Sempre amassando Nada de esticar, né? Eu já levanto Como é que tu usa ele? De lado? Arraso De lado E como é que tu deixa secar? Normalmente Eu seco um pouco o secador Mas não sempre Geralmente natural No início já Ou tu seca mais pro final com o secador? No início No início Então pronto Tá agora só secar Dá só uma leve secadinha E deu Aí o resto seca natural Aí seca natural Então vamos fazer a maquiagem E quando eu terminar a make Aí ela vem pra finalizar mesmo O cabelo com vocês Né, Isabel? Exatamente Então vamos pra make Que ela pediu uma coisa bem basiquinha Eu comecei pela sobrancelha Que é um dos pontos Que eu considero mais importantes E nesse momento Eu desde estava limpando meu cabelo Que passou quase o vídeo inteiro Sujo de base Então eu vou desenhando a sobrancelha Pra gente dar mais formato Com uma sombrinha mesmo Um marrom mais acinzentado Né, pra combinar com a raiz E em seguida Eu venho delimitando Com o corretivo embaixo E com a base Da tonalidade dela em cima Pra não ficar aquela Aquele corretivo claro Chamando atenção Sabe? Pra parte superior E só na sobrancelha A diferença já é Absurda, né gente? Tirei uns pelinhos ali Que estavam sobrando Venho sempre penteando Com a escovinha Pra tirar qualquer Excesso, né? Qualquer peso Da sobrancelha E aí apliquei um primerzinho Só pra disfarçar um pouco Os poros Eu já tinha hidratado A pele dela Então eu aplico um primer Aí na zona T E em seguida Eu já vou pra base Que pode ver que eu tô aplicando Com dual fiber Pra deixar a aplicação Mais leve possível Eu vou polindo bem Essa base Fazendo movimentos circulares Normalmente a gente Deposita com batidinhas, né? Não Como hoje eu quero Essa cobertura bem leve Eu vou fazendo movimentos circulares Pra espalhá-la bem Fazer uma camada bem fininha Cobrir só o que é necessário Ele só dá uma uniformizada Na pele dela E depois ainda vem com a esponjinha Pra dar acabamento E tirar todo o excesso Corretivo Eu vou usar um pouquinho mais claro Aí na região de baixo Do vezinho Que a gente sempre faz Na região da olheira Um pouquinho no centro do nariz Arco do cupido Testa E um pouquinho no queixo E aí vou pegar um tom Mais da pele dela mesmo Pra gente aplicar Bem na região da olheira Que ela tem um pouquinho De olheira então Pra corrigir E iluminar a partezinha De baixo Como sempre Espalho com a esponjinha E é muito importante A gente selar um pouquinho Essa região do corretivo Nem que seja Pra que ela fique bem matificada E não fique transferindo Então eu selo toda a região Que eu iluminei Com o corretivo Com esse pó translúcido Depois eu pego um pó translúcido Com o fundinho mais amarelado Que vai ficar mais harmônico Pro tom de pele dela E selo restante do rosto Vamos contornar bem pouquinho Com uma cor de contorno Um pouco mais quente Também pra combinar Com o subtom de pele da Isabel Eu contorno só um pouquinho Na testa E um pouquinho no nariz Pra gente devolver As sombras do rosto Blush eu vou usar Esse bem rosadinho Pra dar aquele arzinho De saúde Acordei bem linda Bem natural E eu vou usar A mesma cor de contorno Nos olhos Pra gente já fazer um dois em um E simplificar ao máximo Essa maquiagem Afinal de contas A Isabel tem bebezinho Tem filha Trabalha Assim como muitas de nós Mulheres Então é importante a gente Conseguir fazer uma make Com pouco tempo E poucos produtos Do mesmo trio Que eu usei o blush Eu vou usar esse iluminadorzinho Que não é muito tchá Vocês vão ver que ele é bem discreto E vou aplicar só no topinho Da maçã dela Pra dar uma leve luminosidade Já vou aplicar um pouquinho Abaixo do ponto alto Da sobrancelha E também no cantinho interno Dos olhos E centrinho do nariz Pra finalizar A máscara de cílios É muito importante Se você não for fazer nada Amiga Faz uma sobrancelinha Se tu não tiver um desenho Muito marcante Assim E tu quiser melhorar E máscara de cílios Que olha Já vai fazer a diferença Tô tirando toda a base Da boca dela Porque eu vou usar Vamos dizer assim A cor da boca dela Natural mesmo Então tiro a base E venho em seguida Ainda aplicando um glossinho Que tem uns brilhinhos Que é mais transparente E aí no final Eu achei que ficou muito apagadinho Coloquei só um pouquinho De gloss douradinho No meio Pra dar uma luzinha a mais E uma iluminadinha a mais Ali também No cantinho interno dela Finalizo com bruminha hidratante Pra fixar Tirar todo o excesso De pó da make Ah, aí ó Finalizando com gloss E agora ela vai terminar De secar o cabelo E se ver Vem cá, Isabel E agora? O que que tu faz? Pra terminar Daí eu passo um pouquinho De óleo Pra dar uma hidratadinha Nas pontinhas Vai afofando ele mesmo, né? Uhum O brilho que tá escadado Ela não se viu ainda Tá com a maquiagem Mas o cabelo Ela já sabe Como vai ficar Eu dou uma desligadinha Da raiz Aham Sacode bem a raiz, né? Aí eu vou achando lá Do que eu gostar Sim, que tu não tá te vendo ainda No caso Não tem como não saber Mas tu já vai te ver E eu espero que tu goste Bem dia a dia E fácil de tu reproduzir Se tu quiser, hein? Tá bom A gente olha de ladinho Pra gente ver Tua reação Nossa Tô um arraso Tu gostou? Amei Super dia, né? Tu viu que não tá pesado Eu usei bem pouquinho a base Tu vai ver depois no vídeo A boca Os cachinhos ficaram perfeitos Ficaram perfeitos, né? A boca só um glosinho E o cabelo Que era o que eu ia falar agora Nem se fala, né? Tá um brilho Tá lindos demais Cada vez que eu venho Fico mais linda Tô sentindo o cheirinho Muito gostoso também Tô gostando É, o cheiro é bem bom É bem fortinho Assim, né? É bem perfumado Só pegando Tô sentindo Zalando aqui o cheirinho Ai, Isabel Tu tá muito gata Obrigada Tá arrasando Tá arrasando, né? Gente, vou só rapidinho Que eu esqueci de falar Uma coisa muito importante Só pra te lembrar Que tu pode encontrar Não só essa família De produtos Novex, meu black poderoso Da Embeleze Como todos os outros produtos Na marca Na loja virtual Da Embeleze Que tá aparecendo aqui Pra vocês Tá? E além disso Não deixa de conferir o canal Da Embeleze Que vai ter vídeo meu Por lá também, tá? Link aqui embaixo Isabel, muito obrigada Fiquei muito feliz De ter aqui depois de um ano E eu espero que tu também Eu fiquei feliz Eu que agradeço Muito obrigada E dê um likezinho lá Isso aí Se inscreve no canal Hashtag Duda todo dia Aquela que fica essa hashtag Hashtag Duda todo dia Arruma dois milhões Né, Isabel? Quando a Isabel voltar Quem sabe a gente já tem Dois milhões Beijo, gente Tchau